Bom, olá colegas aqui do meu retrô, estou eu aqui voltando a falar sobre a câmera NaveCity NG100 Fiz uma pesquisa e vi que as pessoas ainda estão tendo algumas dúvidas sobre a NaveCity NG100 Primeiramente vamos ao preço, rapidamente algumas observações, vamos ao preço Eu comprei a minha, essa daqui, nas americanas.com Paguei 241 reais e durante a semana foi variando de preço, chegou até 220 reais Bom, essa câmera vem dessa caixa, vamos fazer um unboxing novamente, bem rápido, tá bom? Ela vem nessa caixa, eu comprei a minha com a frente prata, se você comprar com a frente azul, a caixa é azul Ela vem dentro Ela vem dentro dos acessórios Ela vem o extensor, o pau de selfie Que tem uma falha aqui, que eu já ajudei muita gente a resolver esse problema, tá? Você aperta, aperta, aperta aqui e o negócio fica tru tru caindo Você vai simplesmente vai abrir isso aqui, você é direto e rápido, fazer tudo aqui nesse vídeo aqui, tá? Se você adquirir essa câmera, você vai tirar Isso aqui Vai tirar, vai tirar Opa, caiu até a porquinha Você vai tirar, aqui tem uma engrenagemzinha Que encosta na outra parte dentada que tem aqui Que no momento não dá pra vocês verem Mas tem outra parte dentada Você pode remover aquilo dali Remover de dentro Tá? E colocar E colocar Sem isso Porque vai ficar melhor A pressão aqui do parafuso A pressão do parafuso vai apertar Automaticamente Vai Pera aí Isso aqui eu fiz vários testes Quase que eu estraguei Aqui, pronto Ele vai apertar essa parte de cá com a parte de dentro Vai ficar bem mais seguro do que a catraca Fica firme mesmo Outra não, fica todo morto Ele vem com o extensor Vem com a caixinha estanque Tá? A caixinha estanque Já tá funcionando rápido aqui A caixinha estanque Que, lembrando Quando tá dentro da caixinha estanque O microfone não pega, tá? É bem importante Muita gente não sabe disso Eu vou furar pra entrar o som Se você vai furar, você vai perder a questão da proteção da caixa Não faça isso Tem pessoas que estão fazendo adaptação Vou botar microfone externo Tem que furar a caixa Aí estragou O objetivo dessa caixa daqui É proteger da chuva Ele vem com os pequenos acessórios Que é de prender Tá? Esse aqui sou eu que provisei já na bicicleta Tá? Aqui pra bicicleta Que isso aqui Direto a assuntos Já surge um certo problema Por quê? Ele só consegue prender assim No guidom da bicicleta Isso aqui era pra Eles já eram pra ter feito uma coisa móvel Não fizeram Aí você bota assim A câmera fica de lado Não vira pra frente Tá? Eu tive que fazer uma adaptação na bicicleta Depois eu mostro isso em outro vídeo novamente E vem com essas partes aqui Com a fita Pra você prender no carro E você colocar a caixinha Aqui ó Prender Cadê? Aqui Ó Aí você vem com a fita Você prende assim no carro Bota aqui E você regula É muito prático É muito prático Então ela vem com esses acessórios Bom A bateria A bateria A bateria que vem com essa câmera É uma de 900mAh A original Dura 45 minutos Dura mais Mais do que 45 minutos Tá ok? É Deixa eu botar aqui dentro rapidamente Vamos ver Esse vídeo vai ficar mais objetivo É óbvio que agora eu já sei O que eu tenho que falar Vocês estão procurando saber tudo de uma vez só É Você pode comprar a bateria Tá? O que eu fiz? Ela dura 40 O fabricante diz que dura 40 minutos Se você desligar o display Deixar para ele ficar apenas 1 minuto E desligar Vai economizar energia Porque ela esquenta Você percebe que ela esquenta Ela Ela durou 55 minutos Só que após 40 Após 35 minutos No caso da minha Ela desligou Por quê? Porque a formatação do cartão Que tem que ser um cartão S10 Que não vem com ela Não vem com cartão Ela vem com 30 e poucos MB de memória Que não dá para nada Na hora que você liga ela sem cartão Ela já pede um cartão O cartão é micro SD Classe 10 Classe 10 é mais rápido Também na americana.com Você vai conseguir Por 39 reais De 16 GB Ela suporta até 32 GB Eu comprei 16 Que não tem necessidade Mas é um investimento Você comprar um cartão bom Com maior capacidade Você não precisa ficar tirando toda hora Então eu vou falar tudo de uma vez só Ela vem com uma bateria Que dura como falei Consoma todo o tempo Voltando a gravar de novo Por 50 minutos mais ou menos Excelente Ela é a bateria de 900 mAh Então eu queria mais bateria reserva Comprei duas baterias Comprei duas baterias Através do Mercado Livre Essa bateria da NaviCity A bateria original da NaviCity Você encontra no Mercado Livre A 39 reais Eu comprei duas Com frete Deu 49 52 reais Duas Da NaviCity? Não É da A S Y C 400 Vai dar pra você ver Que o foco Tá aqui pra outra Mas é essa daqui Essa daqui Diz aqui que ela é de 1500 mAh Muitas pessoas me perguntaram E aí André? Você já testou Se ela dura isso tudo? Não Porque eu teria que estar ligado com ela De qualquer forma Independente que ela não dure Que ela seja também 900 mAh Como a original que vem nela Que a original não vem escrito na NaviCity não Essa é apenas um outro modelo Tá? Ela vem Aqui A original é essa daqui Eu vou ler pra vocês aqui O dado da original 3,7 volts É de Lítio É íons Bateria de 900 mAh 3.33 Wh Aqui eu comprei Ela é S Y C 4000 Você vai ver aí Que é de uma outra câmera Que é parecidíssima com essa Que acho que é SJ400 Tem praticamente as mesmas funções É o mesmo modelo Encaixa na mesma coisa Só que ela tem 1500 mAh Ou seja 5.55 Wh Deveria durar muito mais Tá? E mesmo que não dure Já compensou Porque se eu comprasse Uma dessa Eu pagava 39 Da original Eu comprei duas Por 51 reais Já incluído o frete Tá? Então ficou jóia pra mim Na emergência Tá resolvido o problema pra mim É... Vamos lá É... Rapidamente lembrando A caixa estanque Você não deve evitar furar É... Quando você bota Ela aqui dentro O microfone Fica completamente abafado O ponto fraco Dessa câmera É o microfone Tá? O som dela Não é lá muito bom não Tem vezes que eu não sei Por que motivo Fica ótimo Fica ótimo Né? Principalmente se você Tá fazendo um documentário Tizando na perto de você Você narrando Eu uso um mini gravador Um mini gravador Um mini gravador Aqui que vem Ó Eu comprei esse mini gravador Aqui Na outra ocasião Isso foi ano passado Você também encontra Pelo Mercado Livre Engraçado né? Como é que é? A caixa dele é boa É... Esse mini gravador É... Chamado gravador De voz digital Você encontra também aí É... Mercado Livre É R$70 R$69 Tem 8GB Esse bichinho E ele vem com equipamento Microfone de lapela É incrível Aí quando eu quero Gravar com uma estanque De chuva Eu boto isso aqui no bolso Boto o microfone de lapela aqui E depois eu Junto tudo No editor Tá ok? É... Inclusive eu vou fazer Algumas tomadas aqui do bairro Utilizando essa câmera E vou fazer isso Muito bem Não fure a sua caixa É... Eu já falei sobre a questão É disso aqui Que tem essa falha Quando você comprar Bobagem O som dela É... Não é muito bom Mas é bacana Ela é olho de peixe É pouco arredondada É... Filme em Full HD Né? HD em Full HD É... Diz aqui que tem um Antitremida Mas eu não... Eu ativei e não vi nada funcionando Você que tem que manter Sua mão firme Senão você vai ter que usar O próprio YouTube Vai detectar a tremida E você pode acionar Bom Ela grava também Data e hora O problema de gravar Data e hora É que se você utilizar o estabilizador A data e hora Vai ficar saltando assim na tela Porque o que é o estabilizador? Ele amplia mais a imagem E quando a máquina faz isso Lá o sistema soft Equilibra a imagem Mantendo no centro Então se você coloca A data e hora Aí vai ficar assim A data e hora Igual um bambolê Muito bem Deixa eu ver o que mais Que eu posso falar sobre ela Para ser útil para você Já falei o preço Vai variar Aí tem gente que comprou R$169 Comprou bem pra caramba Eu paguei pela Gostoamericana.com Os correios do nosso país Aqui está Esse problema Principalmente aqui no Rio de Janeiro Que não estou entregando Você tem que ela pegar Inclusive tem várias tomadas Do correio que eu fiz com ela Depois eu vou botar de novo Bom vamos lá Algumas funções rápidas básicas Quando você liga Ela liga rapidinho Cliquei É aqui na frente Ela já vai fazer um barulhinho Está vendo? Já fez aqui um barulhinho Ela tem um display Se você for comprar uma GoPro Ela não tem Você tem que comprar um display por fora E não é toda a GoPro Que adapta o sistema por fora A GoPro a mais barata Está R$1400 por aí Então o preço que você paga nela Realmente compensa Claro A durabilidade é o que eu vou ver depois Esse é que é o probleminha Ela funciona também no seu PC Como webcam Que eu não aconselho a usar Porque uma webcam Ela é feita para você usar Horas e horas Essa daqui ela aquece A webcam também aquece Mas eu não sei que ela aquece Eu não gosto Mas você pode colocar aqui Quando você pluga no computador Que ela começa a carregar a bateria Já aparece a opção aqui PC para carregar Para você pegar os dados E carregar Ou a opção webcam A webcam se vai notar Que fica quadrada O que eu não sei Mas a qualidade é boa Ela tem o seu GP Tem N funções aqui E vou falar a principal Que é quando está dentro da caixa Stank Eu desativo Eu desativo o microfone Você tem como se desativar o microfone Tá Infelizmente Tem gente que fala Ah vou comprar os acessórios Da Da GoPro para botar nela Não Não encaixa não E além do que Os acessórios da GoPro É cara Não compensa Eu comprei um da China Que eu vou esperar chegar aí Não sei se vai chegar Que é um acessório Feito para ela mesmo Que você A caixa Que é para prender na bicicleta Que ela fica só por fora E deixa o microfone Aí eu vou poder prender Sem estar abafado E usar o próprio microfone dela Daqui Leva três meses para chegar Vamos ver Foi até baratinho Foi Dois dólares Eu comprei duas até Se eu não me engano Na emergência eu comprei duas Vamos ver se vai ser entregue Comprei por um AliExpress Agradeço um colega Que tinha me dado a dica Bom O que mais que eu posso falar sobre ela Que se for Aquele que Quer saber Ah um detalhe importante Eu já notei que as imagens Para mim são lindas Quando eu olho para ela Quando eu jogo no YouTube O YouTube é que faz isso Deixa ela meia Leitosa Se ele acusar Que está interessante Se ele acusar Que está tremendo Você vai E na opção Aceitar Que ele pare de tremer É Ant Esqueci o nome Antivibração Não deixar assim Aí o colorido Fica mais bonito ainda É interessante isso Tá Eu saio no YouTube Mas quando você vai ver Eu acho ótima A filmagem dela Eu usei ela Na manifestação De 13 de março Que eu participei aqui A favor do impeachment O que eu posso dizer Mais sobre ela Para te ajudar Com preço Já falei Bateria Se você quiser comprar Compre Pode comprar Esse outro modelo De 1500 mAh Você vai encontrar Você vai ver Que as medidas Batem certinho O que eu tenho Mais que eu posso te dizer No momento Acho que eu não tenho Mais nada não Acho que é só isso mesmo Bom Qualquer dúvida Você pode escrever Aí perguntando Ok Então esse aqui É o meu Review Que eu já tinha feito Um inbox Devido ter deletado O canal Por causa da Google AdSense Aí estou refazendo Novamente Colocando isso Agora mais objetivo Gastei 12 minutos Acho que eu não esqueci De nada não Vou ter que desligar Estou tocando a campainha Qualquer dúvida Você posta a pergunta Embaixo Que eu faço um vídeo Respondendo para você Tchau Tchau